Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou mulher de pele clara, tenho cabelo de castanho escuro, comprido um pouquinho abaixo do ombro, estou usando agora um jaleco branco, uma blusa por dentro, xadrez preto e branco, e aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje a gente tem a nossa participação do nosso intérprete, o Jonathan. Vamos lá iniciar nossa aula de ciências do sexto ano, vou colocar minha apresentação aqui para vocês. Antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos de volta, a gente fica muito feliz de tê-los aqui, a gente sabe da dificuldade de cada um, sabe que não está sendo fácil esse retorno aí, esse ensino remoto e tudo que está acontecendo, mas nós ficamos muito felizes de ter vocês aqui com a gente sempre. E hoje a gente vai estudar sobre, tenho certeza que alguns de vocês já viram lá no primeiro slide que eu sempre coloco o tema da nossa aula, então hoje a gente vai falar sobre célula. E vocês que estão aí do outro lado sabem o que é uma célula? Quem sabe o que é uma célula, pode me contar aqui nos comentários do vídeo, tá? O que é uma célula, gente? Vocês já ouviram falar de célula? Vocês já viram uma célula? E aí me digam... Então, quando a gente procura uma definição de célula, a gente encontra sempre essa que está aí, ou então uma parecida com essa. A gente vê que célula é a unidade microscópica, estrutural e funcional dos seres vivos e ela é constituída fundamentalmente de material genético, citoplasma e membrana plasmática. Então esses são os três componentes básicos dessa célula. Por que que a gente fala que ela é uma unidade microscópica, estrutural e funcional? Ela é microscópica porque ela é muito pequenininha, a gente não consegue enxergar ela a olho nu, somente com o auxílio de um microscópio. E a gente fala que ela é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos porque a célula é a unidade básica para a gente considerar a vida naquele organismo. Então todo ser vivo, segundo a teoria celular, é formado por célula. Então qualquer ser vivo que a gente imagina aí, ele tem essa estrutura que é a célula. E tem muitos seres vivos que só tem uma célula, então a própria célula já é o organismo, já é o ser vivo. E a gente vai ver mais adiante que a gente não só tem um tipo de célula, existem vários tipos de célula e a gente vai dar uma olhadinha em cada um deles daqui a pouco. Então, como eu já falei, todos os seres vivos, eles são formados por célula. Só tem uma exceção, que é os vírus, né? Que são os vírus. Coloquei aí pra vocês um exemplo da estrutura de um vírus, né? Porque não tem só um tipo de vírus também. Existem vários tipos de vírus. E esse daí é um modelinho básico do vírus que é formado somente por material genético e uma cápsula de proteína que envolve ele. E justamente pelo fato dos vírus não possuírem células, tem toda uma discussão aí no meio científico de se eles são seres vivos ou não. E os seres vivos, eles podem ser classificados de acordo com o número de células e com o tipo de células que eles apresentam. Então, quanto ao número de células ou presença e ausência, a gente tem essa primeira classificação aí. Tem os seres vivos que a gente chama de A-celulares. Sempre que a gente vê a letrinha A antes de um termo, a gente tem a ideia de não. Esse A significa não. Então, os seres A-celulares são aqueles que não possuem células, como é o caso dos vírus, né? Então, todos os vírus que existem, seja o coronavírus, seja o vírus do HIV, seja o rotavírus, o vírus da hepatite, qualquer vírus desse, ele não é formado por células. Ele é um organismo A-celular. Além disso, a gente tem os organismos unicelulares. Uni quer dizer um. Então, os organismos que são unicelulares, eles só são formados por uma célula. Então, esse é o caso das bactérias, dos protozoários e também de algumas algas. Das algas microscópicas, elas também são formadas por apenas uma célula. A gente tem também os organismos que a gente chama de multicellulares. Vocês vão ver se vocês pesquisarem aí na internet. Tem lugares que falam que não existem multicellulares. Multicellular e pluricellular é a mesma coisa. Mas tem uma diferença básica aí. Os seres multicelulares, eles são formados por mais de uma célula. Mas essas células, elas não se unem de um ponto a um ponto de serem consideradas tecidos verdadeiros. Porque a gente já estudou anteriormente que um conjunto de células que tem a mesma função e estão ali trabalhando juntas, a gente dá um nome de tecido. Nesses organismos, as células se juntam, mas é como se elas trabalhassem individualmente. Elas não trabalham juntas ali na mesma função. Então, por isso que a gente diz que elas não formam tecido verdadeiro. E quem são esses organismos multicellulares? É o caso dos fungos, como o cogumelo, que eu coloquei aqui para vocês. E também das algas. Elas também não formam tecidos verdadeiros como as plantas. Inclusive, é por isso que elas são classificadas em um outro grupo. Porque talvez se as algas formassem tecidos verdadeiros, elas seriam classificadas lá no reino planta junto com as plantas. Mas como elas não formam tecidos verdadeiros, elas são classificadas como organismos multicellulares e estão lá no reino prototipista. E por fim, a gente tem aqueles organismos que são chamados de pluricellulares. Pluri dá ideia de muitos, vários. Então, os organismos pluricellulares são aqueles formados por várias células e eles formam tecidos verdadeiros, diferentes dos multicellulares. E esse é o caso dos animais e também das plantas. E uma curiosidade aqui. A gente já falou, inclusive em outras aulas, sobre isso. As células foram descobertas pelo biólogo Robert Hooke em 1665. Ele pegou um pedaço de cortiça, que é um pedaço de madeira, aquele da casca da árvore, que também é usado para a fabricação das rolhas do vinho. Então, ele pegou um pedacinho dessa cortiça e colocou no microscópio. E lá ele observou isso que está ilustrado aqui para vocês. Ele observou que naquele pedaço de cortiça existiam pequenos compartimentos, que são esses quadradinhos aqui vazios. E como ele viu isso, ele disse, nossa, parecem celas, né? Como aquelas celas da prisão, da cadeia. Parecem compartimentos vazios. Então, quando ele observou isso, viu que pareciam compartimentos vazios e são pequenininhos, ele chamou então de células. Já que se pareciam células pequenas. Agora a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo que eu trouxe para vocês. Presta atenção aí do outro lado. Olá, pequenos cientistas. Eu sou o professor Bill Tyson. Juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Hoje, vamos falar daquelas estruturas componentes de todos os seres vivos. São a menor parte de qualquer organismo. Estou falando das células. O nome célula foi usado pela primeira vez por um cientista inglês chamado Robert Hooke. Através de um microscópio, ele estava observando cortes bem fininhos de cortiça, que é um tipo de casca de árvore. Hooke viu que a cortiça formava pequenos compartimentos, que ele chamou de cela, que significa câmara, em latim. Com o passar do tempo, os microscópios ficaram cada vez melhores e descobrimos que todos os seres vivos são formados por células. Alguns seres vivos, inclusive, são formados por uma única célula, sendo bem pequenininhos. Quando um ser é formado por uma célula só, nós o chamamos de unicelular. Mas se são formados por mais de uma célula, nós chamamos de pluricelular. Nós seres humanos temos em nosso corpo mais de 50 trilhões de células. Uau! São muitas células, hein? Mas elas são muito pequenas. Para se ter ideia, dá para colocar 10 mil células sobre a cabeça de um alfinete. As células humanas são divididas em cerca de 130 tipos. Cada um desses tipos de célula executa uma função diferente, mas muito importante para o funcionamento do nosso corpo. Agora, vou comer alguma coisa. São muitas células para nutrir. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Viram aí, então, a diversidade de células que a gente tem no nosso organismo? Então, se a gente pensa só no nosso corpo, a gente tem aí mais de 130 tipos de células. Cada uma é diferente. Todas elas são do mesmo tipo, né? Que são as células eucarióticas, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso adiante. Mas, a depender de onde essas células se encontram, a gente tem formas e funções bem específicas. Agora, a gente vai continuar os nossos estudos por aqui. Então, como a gente já viu, que eu já falei no comecinho da aula, a forma básica da célula é ter três estruturas. Material genético, o citoplasma e a membrana plasmática. Então, todas as células vão ter essas três estruturas. Essa célula que está aparecendo para vocês aí, ela tem um núcleo, que é esse envoltório aqui que protege o material genético. Mas, nem todas as células apresentam núcleo. Mas, todas elas têm um material genético. E se esse núcleo não estiver presente, o material genético vai estar disperso aqui no que a gente chama de citoplasma. Então, a gente tem a membrana plasmática, que é essa delimitação aqui da célula, que é ela que regula quem vai entrar e quem vai sair dessa célula. A gente tem o citoplasma, que é essa porção aqui gelatinosa que preenche a célula. E a gente tem o material genético, que pode estar dentro do núcleo, ou então pode estar disperso no citoplasma. Vamos falar um pouquinho agora, especificamente, sobre a membrana plasmática. Aqui é como se a gente tivesse dado um zoom nessa linhazinha aqui. Então, a gente deu um zoom na membrana plasmática e a gente consegue enxergar essas estruturas aqui. A membrana plasmática, ela é uma dupla camada, né? A gente chama de bicamada lipídica, justamente porque ela é composta por duas camadas de fosfolipídio, que é gordura. Então, a gente tem esses fosfolipídios aqui, que são esses que parecem alfinetes, parece cotonete também. Então, essa dupla camada está ali. E a função dessa camada é justamente selecionar o que vai entrar e o que vai sair dessa célula. A gente fala que a membrana plasmática tem uma permeabilidade seletiva, justamente porque ela deixa algumas substâncias passarem e não permite que outras substâncias passem. Então, ela faz esse controle aí na célula. Ela deixa moléculas menores entrarem na célula. Quando essas moléculas são maiores, ela barra a entrada dessas moléculas. A gente tem o núcleo, mas lembrando, o núcleo não está presente em todas as células, somente nas células eucarióticas. Então, qual é a função desse núcleo? O núcleo é uma estrutura que vai proteger o material genético, pode ser o DNA ou pode ser o RNA. Então, ele tem essas partes aqui, a gente tem a carioteca, que é essa parte mais externa do núcleo, essa membranazinha que envolve o núcleo. Nessa carioteca, a gente tem os poros nucleares, que são essas pequenas aberturas aqui. Por quê? Porque o núcleo vai produzir substâncias que também vão sair dele e para o restante da célula e também coisas vão entrar nele também. A gente tem a cromatina, que é um material genético compactado, enroladinho. A gente tem os cromossomos, que é a forma mais compacta do DNA, mais ainda do que a cromatina. A cromatina está enrolada, mas o cromossomo, que ele tem essa forma aqui de X, ele está mais compactado ainda, mais enroladinho ainda. E a gente tem o nucleolo, que é essa região central aqui do núcleo. A gente tem o citoplasma também, que é a terceira parte dessa estrutura. Esse citoplasma, ele tem um aspecto gelatinoso e ele é formado por águas e sais minerais. E é lá no citoplasma que a gente encontra as organelas citoplasmáticas, que são essas estruturazinhas que vocês estão vendo por aqui. Agora sim, chegou aquela hora que vocês aí do outro lado mais gostam, que eu sei, que é a hora da gente testar o que aprendeu até aqui. E para isso, eu fiz um quiz, o link vai estar na descrição desse vídeo, vocês podem acessar, clicando no link, vocês vão ser direcionados para a página do joguinho que eu preparei para vocês. Vou abrir aqui para vocês verem, só para ter um spoiler. Quando vocês clicarem no link que está disponível aqui na descrição do vídeo, vocês vão para essa página aqui. É só colocar o nome de vocês, coloquei aqui no meu, cliquem em começar. Ele vai carregar e aqui vai ter o quiz que eu preparei para vocês. Então vão aparecer perguntas, vocês vão ter um tempo para responder elas, 30 segundos. Vamos fazer essa primeira. Os animais são organismos? Ah, vou clicar aqui. Errei essa pergunta. A resposta certa seria pluricelulares. Já dei um spoiler aí, né gente? Então já está bom, já podemos parar o joguinho. Vou fechar aqui. Lembrando que lá no joguinho só tem uma resposta certa e conta a pontuação, o tempo que vocês levam para responder e se a resposta está certa ou errada. Então, eu espero que vocês se divirtam muito com esse joguinho aí. E agora vamos continuar os nossos estudos por aqui. Então, a gente já viu as características gerais da célula, do que é que ela composta, como foi que ela foi descoberta, de onde veio esse nome que ela tem e agora a gente vai ver as diferenças entre células prokarióticas e células eucarióticas. As células prokarióticas são células mais simples. Esse termo aqui, pró, quer dizer antes e carióticas vem de carioteca, de núcleo. Então, as células prokarióticas, elas não apresentam núcleo, elas surgiram antes do núcleo aparecer nas células. E onde é que fica o material genético nas células prokarióticas? Fica aqui de espécie, espalhado no citoplasma. Nesse caso aqui da imagem que eu trouxe para vocês, o material genético é essa estrutura que está rosinha e aparecendo. Então, esse é o material genético que não está envolvido por um núcleo. E qual é a estrutura básica de uma célula prokariótica? Ela vai ter membrana plasmática, que é o normal de toda célula. Ela vai ter citoplasma. Ela vai ter o material genético. Mas, além disso, ela tem uma estrutura que é chamada de parede celular, que é como se fosse uma proteção extra para essa célula, que está aqui, grudadinha na membrana plasmática. E ela vai ter também uma organela que é chamada de ribossomo, que são essas bolinhas pretinhas que vocês estão vendo aí. Então, a célula prokariótica apresenta essas estruturas. E ela pode ter também flagelo, que é essa estrutura daqui que auxilia na locomoção desse organismo, dessa célula. E também pode ter cílios, que são esses aqui que vocês estão vendo. E quem é que tem essa célula prokariótica? Essa célula prokariótica está presente nas bactérias e nas cianobactérias. Somente nesses organismos é que a gente encontra a célula prokariótica. Então, como essas células são mais simples, a gente acredita que os primeiros seres vivos que surgiram provavelmente tinham esse tipo de célula. Agora, a gente vai ver o que são as células eucarióticas. Então, a célula eucariótica, essa palavrinha aqui, eu, quer dizer verdadeiro. E cariótica vem de carioteca e de núcleo, como a gente já viu antes. Então, as células eucarióticas, elas apresentam um núcleo verdadeiro. Aquela estrutura lá que protege o material genético. Então, essas células, elas podem ser animais ou vegetais. E a gente vai ver as diferenças entre elas também. E quem é que tem células eucarióticas? Todos os organismos, menos as bactérias e as cianobactérias. Então, animais, plantas, fumbos, protozoários, algas, todos esses apresentam células eucarióticas. Nós temos células eucarióticas no nosso corpo. E qual é a diferença entre célula eucariótica animal e célula eucariótica vegetal? Se a gente olha aqui para a imagem, a gente já consegue perceber algumas coisas. a primeira delas é a forma. A forma da célula eucariótica animal, que é essa daqui, ela tem uma forma irregular. A membrana não é redondinha completamente, nem forma ângulos. Ela tem uma borda irregular. Já a célula eucariótica vegetal, ela forma ângulos aqui, nas bordinhas. Ela tem esse formato mais regular aqui. Além disso, tem organelas, que são essas estruturas que são dispersas aí no citoplasma, que só existem na célula eucariótica animal, e tem outras que só existem na célula eucariótica vegetal. Vamos lá falar sobre algumas delas. Por exemplo, os centríolos, que é essa estrutura daqui, que tem essa color... que aqui na imagem está com essa coloração rosada, lembrando que isso aqui são cores só para a gente enxergar direito, não quer dizer que na célula é assim, desse jeito. Então, os centríolos, eles são organelas que eles só existem nas células eucarióticas animais. Nas células eucarióticas vegetais não existem centríolos. E na procariótica menos ainda. Outra estrutura é o cloroplasto. Cloroplasto é esse daqui que está representado por essa coloração esverdeada nessa célula. E ele só existe na célula eucariótica vegetal, justamente porque é no cloroplasto que as células, que as plantas fazem o processo da fotossíntese. Então, só as células eucarióticas vegetais têm cloroplasto. Além disso, tem uma outra estrutura que é o vaculo. Ele também só está presente nas células eucarióticas vegetais. E a célula eucariótica vegetal tem uma estrutura que não tem na célula eucariótica animal, mas tem na célula procariótica, que é a parede celular. Então, parede celular é uma estrutura que está presente na célula eucariótica vegetal e também na célula procariótica. Ela não existe na célula eucariótica animal. Agora, a gente vai para um resumo nesse vídeo que eu trouxe para vocês. Presta atenção aí! Então, o procariote já é eucariótica. Qual a diferença? Vem comigo, você vai saber. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima, esse é o seu canal Mais Ciências, um canal de aulas, dicas e curiosidades de ciências. E hoje é bate-bola, jogo rápido. Pergunta direta, resposta direta. O que são células procariónticas eucariótica? Qual a diferença entre elas? Quando a gente fala de uma célula procarionte, eu estou falando de uma célula mais primitiva, uma célula mais simples, que ela tem uma série de características. Quais elas? Dá uma olhada. Ela é formada por membrana plasmática, por citoplasma, por material genético. Só que esse material genético não está num núcleo individualizado, ele está disperso no citoplasma. Então, essa é uma característica. Ela não tem um núcleo individualizado. Uma outra característica é a ausência de organelas membranosas. Você fala, como assim? Ela não tem as organelas complexas envolvidas por membrana, como mitocôndria, cloroplasto, retículo endoplasmático, rugoso, liso. Ela não tem uma característica. Além disso, na sua membrana plasmática, ela tem ali uma invaginação, uma rentranciazinha, mas do mesmo somo que é onde vai acontecer a respiração desses seres, das bactérias, das cianobactérias. E, claro, já comentei, quem tem célula procarionte? reino monera, aí as bactérias, esse ano, bactérias, correto? Muitas vezes, essa célula procarionte, ela tem um envoltório extra, uma parede celular, que vai conferir uma maior proteção a esse cero no celular aí. Uma célula, ele tem que ter aí algo extra para se proteger. Aí você fala, legal, característica da célula procarionte. E a eucarionte? Já a eucarionte, ela é mais complexa. Ela vai ter o núcleo organizado, que vai guardar ali, tem aquela membrana nuclear ou carioteca, que vai guardar o material genético ali dentro. Ela tem as organelas membranosas com diferentes funções específicas. Eu tenho um vídeo só sobre a célula e as organelas que eu plasmático. Eu posso deixar o link aqui para você olhar. Ou seja, é uma célula mais complexa, é uma célula com formatos diferentes. Tudo isso aí confere aí grandes diferenças entre elas. Correto? Tranquilo? Respondido? Então, fechamos por aqui. curte, compartilha e se inscreve no canal Mais Ciências. Até a próxima dica rápida. Então, a gente viu aí no vídeo da professora Rafaela Lima a diferença entre células procariontes e eucariontes, ou procarióticas e eucarióticas. Foi um resumo do que a gente já tinha visto antes. Agora vamos ver mais um pouquinho. Dessa vez, a gente vai ver a diferença entre células eucarióticas vegetais e células eucarióticas animais. Preste atenção aí do outro lado. Célula animal, célula vegetal. Qual a diferença? Vem comigo. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima. Esse é o seu canal Mais Ciências. Canal de aulas, dicas e curiosidades de ciências. E hoje é Bate Bola Jogo Rápido. Bate Bola Jogo Rápido. Qual a diferença entre a célula animal e vegetal? Você já sabe que é uma célula eucarionte. Você sabe que é uma célula mais complexa, que tem membrana plasmática, citoplasma, núcleo, organelas membranosas. Legal. Então, qual a diferença? Quando olha uma célula vegetal, ela tem uma série de cores, uma série de plus. Aí, um kit a mais do que a célula animal. O que são? Temos aí a parede celular de celulose, que vai conferir uma proteção extra a essa célula, resistência, manter a estrutura dessa célula, parede, vegetal e celulose. Outra diferença. Ela tem os cloroplastos. E plastos, ou seja, uma organela, no caso dos cloroplastos, que contém pigmentos chamado clorofila, que é onde vai ocorrer o evento fantástico e essencial, que é a potossíntese. E tem ainda uns plastos, que vão estar contendo aí pigmentos, que contêm os nutrientes para essa célula, reserva de nutrientes para a célula, como o amido. Plastos. Então, a célula animal não tem plastos? Não tem. Não tem o cloroplasto? De forma nenhuma. O que mais? A célula vegetal, ela tem o vacúolo central. O vacúolo central é uma bolsa, uma organela ali que vai conter água, que vai estar funcionando aí, regulando a quantidade de água dentro da célula. Coisa bem importante. Correto? E a célula animal? A célula animal não tem nada disso. A célula animal, ela tem algumas coisas que o vegetal não tem? Sim. A célula animal, por exemplo, tem os centríodos, organelas, que vão atuar aí no processo de divisão celular. A planta não tem centríolo? Não tem centríolo. Uma outra coisa, a célula animal, ela tem o chamado glicocálix. O glicocálix, ele vai ter aí como função, ele está externamente à membrana plasmática, vou colocar a imagem para você aqui, e ele vai estar funcionando aí, atuando na aderência das células, no reconhecimento das células. Só a célula animal tem glicocálix, a vegetal não tem. Uma outra coisinha que algumas células animais, elas têm, são os chamados cílios e flagelos. Que essa célula, ela vai ter uma especificação na sua membrana para funções específicas. E a célula vegetal, algumas animais que vão ter, tá? Agora a célula vegetal, ela não tem. Tranquilo. Pegou então as características, o kit a mais que as células vegetais têm, que a animal não tem? As diferenças entre elas, então, respondida a sua pergunta, ficamos por aqui e até a próxima. Gostou desse vídeo? Curte, compartilha, joga nos grupos do WhatsApp da escola, compartilha com os amigos e até a próxima. Tchauzinho! Então, aí a gente pôde ter o nosso resuminho do que tem na célula eucariótica animal, que não tem na célula eucariótica vegetal e vice-versa, né? Então, agora você já sabe. Agora a gente tem mais um game que vai ficar extra aí para vocês como atividade de casa no mesmo esquema do outro. É só clicar no link que também vai estar na descrição desse vídeo que vocês vão conseguir ter acesso a esse joguinho. E eu espero que vocês consigam se divertir bastante com ele. Então, espero que vocês tenham aprendido muito com a aula de hoje. Eu adorei estar aqui com vocês. Por hoje, a gente vai ficar por aqui. Vocês vão continuar com os professores de vocês na escola de vocês. Aproveitem esse momento para tirar dúvidas que tenham ficado aí durante a nossa aula. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas a gente não precisa se preocupar porque eu sei que a gente já tem um encontro marcado daqui a pouquinho na próxima aula. Então, se cuidem aí do outro lado e na próxima aula a gente se encontra de novo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Obrigado.